O que é o creme pasteleiro? Eu preciso mostrar aqui uma receita muito simples e muito útil na pasteleria no dia-a-dia. É verdade que existem montes de receitas de creme pasteleiro tradicional, a quente, que funcionam muito bem. Mas no dia-a-dia do pasteleiro, tendo que fazer inúmeras coisas, não há muito tempo para isso, por isso temos que selecionar um produto que nos facilita. Gostei aqui um produto da etopa, que é um creme pasteleiro extra, que funciona bastante bem. A receita, então é, neste caso vou fazer, por exemplo, um livre e meio de água, que são três partes da receita. 500 de açúcar e 500 de extra. É, misturamos o seco, ok? O açúcar e o mix devem ser misturados ao seco. E depois na poteia, ou inclusive na, que pode ser feita ou mal, colocamos e adicionamos aqui o produto de uma maneira extremamente simples, como vocês sabem. Basicamente, isso é muito claro, misturamos o seco, tudo melhor. Então, vamos fazer o nosso creme pasteleiro. Agora, devemos reforçar aqui durante algum momento, podem usar algumas questões, podem adicionar a este creme umas litinhas de limão, umas raspadinhas de lima, por exemplo, que vai dar logo um toque bastante diferente ao creme, e podem realmente personalizar o nosso creme bastante. Não deixa de ser um creme de mostrar o creme bastante, mas é um creme que vai dar. Depois, pode adicionar ainda um bocado de cacau, pode retirar daqui um bocadinho, adicionar um bocadinho de cacau um pouco. Neste caso, eu adicionei aqui um bocadinho de cacau da banal, e depois do cliente, aqui este produto é bastante um trabalho, ok? Muito bem, o creme que ganha, passá-lo por alguns minutos, uma consistência, ótima para trabalhar. Ok? Podem conservar-me durante alguns dias no frigorífico, sempre etiquetá-lo como há dado, e passá-lo por alguns segundos, já contém a espessura ideal para trabalhar. Fica aqui, então, o seu vídeo para vocês. Obrigada. E aí E aí Obrigado.